E aí jovens, aqui quem vos fala, eu sou o Jô, o Preceptor, e estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez eu vou trazer mais uma dica de Dead Island 2, galerinha Como convidar seu amigo para jogar a campanha em co-op Como jogar a campanha da história junto com seu amigo Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais, consoles e PC gamer Do mais em conta ao mais potente, vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês, galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora para o vídeo Assim que você inicia o jogo, você e o seu amigo vai ter que jogar até a missão Chama Cavalaria Até a hora que você sai da casa da Emma Que vai aparecer essa mensagem aqui, galerinha, ó, matar juntos Lembrando que só a partir desse momento você vai poder jogar online Você vai poder jogar co-op e você vai poder convidar o seu amigo Demora mais ou menos uns 30 minutos até chegar nesse momento Até chegar nessa missão Chama a Cavalaria, entendeu? Então tá, aparecendo nessa tela, você vai em social Aí você vai entrar no lobby, aí você vem em join game ou entrar no jogo Aí aqui você vai ver todos os seus amigos que estão online e os que estão offline Você clica em um jogador e clica em enviar convite Invite player Convidar jogador Convidar amigo, do jeito que estiver configurado a linguagem do seu jogo Assim que ele aceitar o convite, vocês vão poder jogar daqui pra frente junto Ou seja, a campanha toda, junto, galerinha Bom, espero ter ajudado, se você gostou não esquece de deixar aqui o like Compartilhar o vídeo nas redes sociais Assim você me ajuda muito E se não estiver no canal e não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo e até o próximo